Olá amantes do tênis em todo o planeta, começa a partir de agora aqui pela TV8, reportagem no formato compacto destacando partida válida pela primeira rotada do torneio ATP Challenger de Manacor em Mallorca. Temporada 2021, terceira edição deste torneio, denominado Rafa Nadal Open by Sotelis. Esta é a imagem da quadra central do complexo tenístico do Rafa Nadal Academy by Movie Star, na cidade de Manacor em Mallorca. Veremos aqui nesta reportagem, jogo válido pela primeira rodada, terceiro dia de jogos, partida envolvendo o jogador cabeça de chave número 2, o espanhol Fernando Verdasco. Tenista espanhol, canhoto, experiente no circuito, que já foi número 7 do mundo e que irá enfrentar o tenista norte-americano Nicolás Moreno de Alboran. Tenista vindo do quali, mas que perdeu na última rodada do quali, por isso ele entrou como lucky loser, devido a desistência do adversário do Verdasco anteriormente sorteado, o japonês Yosuke Watanuki, que acabou se retirando do torneio de uma hora devido a uma contusão no tornozelo direito, por isso acabou entrando como um perdedor surtudo, o americano Nicolás Moreno de Alboran, que você vê aqui na parte próxima, lá o fundo, o canhoto Fernando Verdasco. Aí você está vendo a chave da competição, o vencedor deste confronto enfrentará Daniel Rincon, também espanhol, convidado da organização, ou Stefan Kozlov dos Estados Unidos, um tenista alternate. Um pouco mais acima dessa parte da chave, a parte de baixo da chave, é a segunda metade. Temos aqui outro norte-americano, o Nick Chappell, que veio do quali, e que irá enfrentar Evgeny Karlovsky, tenista russo, que também entrou como alternate, aliás, foram muitos alternates que entraram no torneio, principalmente do pessoal que esteve jogando o qualifying do US Open, que acabou indo para a ilha de Mallorca para disputar este torneio. Muito bem, o jogador vencedor deste confronto, o Chappell vs. Karlovsky vai enfrentar Blasrola da Eslovênia, cabeça 8, ou Tobias Kanker da Alemanha. Lembrando que o jogador que for derrotado nesta partida, receberá 450 euros em prêmios, mas não somará pontos para o ranking mundial. O torneio Rafa Nadal Open by Sotelis distribui premiação total de 44.820 euros aos tenistas participantes, sendo que o campeão receberá 6.190 euros, além da soma de 80 pontos para o ranking da ATP, e o finalista a 3.650 euros e 48 pontos. Bem está a ficha do jogador norte-americano, nascido em New York, residente em Madrid, tem 24 anos, 1,85m de altura, 82 quilos, profissional desde 2019. O Alboran chegou a jogar alguns torneios menores, por duas vezes ele foi ranqueado na ATP entre 2015 e 2017. Jogou o circuito americano universitário e em 2019 ele decidiu ir pela profissionalização e jogar os torneios do ATP. Atualmente ele é o número 349 do ranking da ATP, melhor ranking 344 em 9 de agosto de 2021. O adversário do americano, nada mais nada menos que Fernando Verdasco, A DC Chave número 2, muita gente para assisti-lo aí na quadra central, por isso o exclusivo aplauso para o Verdasco, que tem 37 anos, nascido em Madrid e residente em Doha, no Catar. 1,88m de altura, 90 quilos, profissional desde 2001. Atualmente ele é o número 132 do ranking da ATP, melhor ranking 7, em 20 de abril de 2009, temporada esta em que o Verdasco fez uma campanha espetacular no Australian Open daquele ano, onde ele perdeu para Rafael Nadal, uma dramática semifinal. Ele levou até as últimas consequências. Me lembro que foram quatro tie breaks, dois vencidos por cada jogador, dois para Nadal, dois para Verdasco, no quinto set foi 6-4, mas foi um jogaço de tênis. E até que o Nadal venceu o Federer na decisão daquela temporada em Melbourne. Muito bem, em termos de confrontos diretos, nenhum, este será o primeiro, confronto inédito, portanto, entre Moreno de Alboran e Verdasco no circuito. Parto de cadeira desta partida, o brasileiro Thiago Stormer. E vamos ao compacto. Muito bem, começa o compacto por aqui, iniciamos no sexto game do primeiro set, servindo Nicolás Moreno de Alboran, que está ao fundo da imagem, aqui na parte próxima do vídeo, Fernando Verdasco, tenista espanhol. 3 a 2 para Verdasco, estamos em iguais, a primeira igualdade no game. Disparo de forehand por parte de Verdasco, bola angulada, acabou saindo na lateral da quadra do americano. Vantagem para Alboran. É mais uma chance que tem aí o tenista norte-americano para manter o serviço. Ele que nasceu em New York, mas reside em Madri atualmente. Ele que foi tenista universitário, como já havia dito na abertura da transmissão. Tentou angular, nesta última devolução, o Moreno de Alboran, acabou fazendo em demasia, no que ocasionou aí, acarretou o seu erro. É a segunda igualdade neste sexto game do primeiro set. Como com relação às demais partidas, esta está sendo jogada em melhores de três sets, todos com um tie-break, que a TV8 está apresentando aqui no formato compacto. Bom, serviço fechado de Moreno de Alboran, falhou o Verdasco, esteve um pouquinho distante, não conseguiu controlar bem este golpe de slice. Vantagem para o norte-americano. Norte-americano com um nome completamente hispânico. Eu só não consegui encontrar maiores informações se a família é de origem espanhola, enfim. Nossa, bolas anguladas perigosíssimas essas, não? Ih, que contrapé incrível! Se desequilibrou o Moreno tentando chegar na bola, mas não deu para ele. Foi pego no contrapé, num olé incrível. Que entortada do Verdasco! Que bola! Vocês estão revendo aí, que impressionante o contrapé que sofreu aí o Moreno. Bola vencedora de Verdasco. Terceira igualdade neste game. Excelente serviço do americano Moreno para chegar à vantagem. Este foi o segundo ace realizado por Moreno de Alboran, contra nenhum por parte de Verdasco. Segundo serviço. Excelente pressão do Moreno no segundo saque, mas aí tomou uma bela bola vencedora de backhand do Verdasco. É a quarta igualdade neste game. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger do ATP, onde você estiver em todos os lugares do mundo. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. E jogadaça aí do Verdasco, pressionando ao Moreno. Principalmente na primeira bola, impressionante como angulou o Verdasco. E aí terminando por vencer o ponto. É break point para Fernando Verdasco neste game, a primeira chance de quebra para o Espanhol. Inclusive, primeira chance de quebra da partida para Verdasco, contra nenhuma quebra em três oportunidades para Moreno. Excelente devolução do Verdasco. E neste último ataque, bola bem profunda do Espanhol, provocando o reforçado de Moreno. É game para Fernando Verdasco, que faz 4 a 2. Primeiro set. Aí está uma listagem com os cabeças de chave do torneio Rafa Nadal Open e a Sotaka Ushiyama do Japão, o principal favorito, ranking 123. Cabeça 2 está jogando aqui, Fernando Verdasco, espanhol, número 132 do ranking. Cabeça 3, Liam Brory, da Grã-Bretanha, número 147. Cabeça 4, João Souza, de Portugal, número 149. Cabeça 5, Sebastian Hoffner, da Alemanha, 166. Cabeça 6, Marcelo Tomás Bardios Vera, do Chile, número 172. Cabeça 7, Kasper Zuck, da Polônia, número 173. Cabeça 8, Blas Rola, da Eslovênia, número 179. Muito bem, de volta com imagens da Lacantia Central, da Academia de Rafael Nadal, na cidade de Manacor. Muita, muita gente está presente nas arquibancadas, na gradaria, como eles dizem lá. 5 a 2 para Fernando Verdasco, o primeiro set. 39 minutos de partida até o momento. Primeira rodada do torneio Challenger de Manacor. Serve com bolas novas o tenista americano. Pelo jeito, tem muita movimentação lá nas arquibancadas. O árbitro de cadeira, o Thiago Sturmer, brasileiro. Verificando a situação e, inclusive, pedindo para que algumas pessoas que estão nas arquibancadas atrás, de onde está o americano, se sentarem. Tem muita movimentação ainda por lá. É a ansiedade da torcida. E aí, os aplausos. Finalmente, o pessoal se sentou. Serve aqui com bolas novas. Nicolás Moreno de Alboran ao serviço. É, passou perto, mas não gostou da marcação da fiscal de linha. A dúvida do Moreno, se a bola teria saído na profundidade ou na paralela da rede. Ou na linha da metade, ali na linha do meio. Oh, grande bola do Moreno. E passada de backhand. Um jogo bem característico de tênis universitário mesmo. Que bola que fez aí o Moreno de Alboran. Tenista nascido em New York. 15 a 0. Nossa, bola com muito efeito. Mas muito efeito. E atrapalhando a vida do Verdasco, que pegou só de raspão na bola. 30 a 0. Estamos aqui no oitavo game deste primeiro set de partida. Oh, é uma madeirada aí o Verdasco. E de repente a devolução dele saiu melhor que a encomenda. Bola muito profunda. E foi boa. Provocando erro forçado de Nicolás Moreno. 30 a 15. Falhou aí o americano na devolução de backhand. 30 a iguais. Lembra todos que a troca de bolas ocorre após os primeiros sete games. A primeira troca. Sendo que os 5 minutos de warm-up prévios à partida são considerados... Ou é considerado, né? O tempo é considerado como 2 games jogados por efeito de trocas. E depois as trocas ocorrem a cada 9 games. Excelente saque de Nicolás Moreno. Grande bola na sequência. Faz a vencedora na devolução seguinte para fazer 40 a 30. Excelente saque de Nicolás Moreno de Alboran. Provocando erro forçado de Fernando Verdasco. Bola fora é game para... O americano Nicolás Moreno para fazer 5 a 3. Primeiro set. Liderança no placar é de Fernando Verdasco. Nesta primeira rodada do torneio Challenger Rafa Nadal Hopen. Vai servir agora para o set. Fernando Verdasco ao fundo. A madeirada é o Nicolás Moreno. Jogou para fora 15 a 0. Este é o nono game deste primeiro set de partida. Válida pela primeira rodada do Challenger de Manacor. Terceiro dia de jogos. Saque e subida e rede para Fernando Verdasco. Que fez o vôleio vencedor. 30 a 0. Aliás, tanto esta partida como a das demais da segunda metade da chave deveria ter ocorrido no dia anterior. No segundo dia de jogos, no dia 31 de agosto. Mas devido às chuvas que caíram em Manacor. Toda a rodada foi suspensa. E está sendo jogada neste terceiro dia de jogos. Quarta-feira, 1º de setembro. Falhou aí na devolução na última. O Verdasco jogou para fora 30 a 15. Vocês estão aqui na companhia de Ed Martínez na narração. Neste momento temos 43 minutos de partida. É o primeiro set. Um set longo. Nicolás Moreno que teve diversas chances de quebrar o saque do Verdasco. Mas acabou falhando. Foram cinco tentativas e acabou falhando em todas elas. Hum, madeira, madeira, madeira. E lá se foi a bola do Nicolás Moreno. 40 a 15. Duplo set point para Fernando Verdasco. Aliás, o Verdasco que teve apenas uma chance de quebra no sétimo game. E conseguiu sucesso. 100% de aproveitamento. 2 set points. Excelente saque na linha. E a devolução do Moreno acabou saindo por pouco. Mas saiu de verdade. E é game para Fernando Verdasco que fecha o primeiro set. Em 6-3. Tempo de jogo, 46 minutos. Nesta primeira rodada do torneio Challenger de Manacor. Que você confere aqui na TV8. Muito bem. Vocês já estão vendo os dados estatísticos do primeiro set. O Verdasco teve um percentual melhor de primeiro serviço. Apesar que o Nicolás também teve, né? 79% contra 71%. Mas o Verdasco esteve à frente nos pontos de ganho com o primeiro serviço. 74 contra 68%. Não importou tanto ele ter tido desvantagem nos pontos de ganho com o segundo serviço. Além de ter tido a vantagem de uma quebra. Fez 6 pontos a mais no total. 46 minutos para a duração do primeiro set. 6-3 para o Verdasco que sai na frente nesta partida. E aqui estamos com a imagem do game do segundo set. 2x2 é o placar. Nicolás Moreno servem 30 iguais. Alongou um pouco demais essa devolução de backhand. Nicolás Moreno jogou para fora. 30-40 break point para Fernando Verdasco. Uma quebra em uma oportunidade para o Espanhol. Nenhuma quebra de serviço em 6 oportunidades para Nicolás Moreno. Leto primeiro serviço. Portanto, o Moreno já teve duas chances de quebra anteriormente no segundo set. Já que ele teve cinco quebras no primeiro, então teve só mais uma neste segundo. Mas não obteve êxito e aqui temos o Berdasco ameaçando o saque do tenista norte-americano. Segundo serviço. Saque bem aberto do Nicolás Moreno. É a batalha para quem vai ganhar no grito este ponto. Quero explorar o backhand aí, o Moreno. Mas está sólido aqui, o experiente Verdasco. Passou raspando a fita na última devolução do Verdasco. Acabou traindo ao norte-americano e foi levado ao olho forçado. A bola parou na rede. É game para Fernando Verdasco que quebra mais uma vez o serviço do norte-americano. O Nicolás Moreno de Alboran para fazer 3x2 segundo set. Agora sétimo game do segundo set. 4x2 para Fernando Verdasco que lidera este game 0-30. No serviço, o norte-americano Nicolás Moreno de Alboran. Tenista Lucky Loser. Participou do qual e perdeu na segunda rodada, mas... Contou com a desistência do japonês Yosuke Watanuki. Que seria a princípio o adversário do Verdasco. Acabou abandonando a última hora por contusão. Que contra-ataque espetacular de Fernando Verdasco. Que bola vencedora. Para fazer 0-40, triplo break point. Para o espanhol. Que bolaça que você está conferindo na repetição. Especialidade da casa. Duas quebras em duas oportunidades para Verdasco. Nenhuma quebra em seis chances para Nicolás Moreno. Saque com efeito. Tentou contra-pé aí o Verdasco e conseguiu com êxito. Acabou falhando na última devolução. O americano jogou na rede. É game para Fernando Verdasco. Mais uma vez, é quebra para o espanhol. Que agora lidera por 5 a 2. Segundo set. 34 minutos de partida. Primeira rodada do torneio Rafa Nadal Open. Que você confere aqui na TV8. Na chave de duplas. O único brasileiro presente na chave. Fernando Romboli. Que faz parceria com Jensi Linsk. da Polônia. Formando a dupla cabeça de chave número 2. Conseguiram passar pela estreia. Ao bater aos japoneses Toshihide Matsui. E Kaito Uesugi. De virada. Pisaram na virada. Num jogo relativamente dramático. 5, 7, 7, 6. 12, 10. 35 minutos de partida neste segundo set. Vai sacar para a partida. Fernando Verdasco da Espanha. Que lidera o primeiro 7 por 5 jogos a 2. Ele que venceu o primeiro 6-3 em 46 minutos. Portanto temos aqui uma hora e 21 minutos de partida. E aqui o Fernando Verdasco. Vem confirmando o seu favoritismo nesta partida. E vai sacar agora para o jogo. E serve com bolas novas. É a segunda troca de bolas da partida. Deu uma madeirada aí o Nicolás Moreno. Jogou para fora. 15 a 0. Você está aqui na TV8. E este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos. Que traz para você imagens. Dos torneios da série Challenger da ATP. Onde você estiver. Em todos os lugares do mundo. Inscreva-se no canal. Curta e clique no sino. Para receber novas notificações. Devolveu na rede. Nesta devolução de segundo saque. Nicolás Moreno. 30 a 0. A dois pontos da vitória. O experiente espanhol. Fernando Verdasco. De 37 anos. Ex número 7 do mundo. Em 2009. Outro excelente serviço. E aí foi marcada a bola fora. Pelo fiscal de linha. A bola saiu por muito pouco. Além da linha de base. 40 a 0. Triplo match point. Para Fernando Verdasco. Para os aplausos da sua torcida. Fernando Verdasco. Natural de Madrid. Residente atualmente em Doha. Capital do Catar. Excelente saque aberto. Mas é aprofundou bem aí. Na devolução de serviço. Nicolás Moreno. Provocando o erro forçado de Fernando Verdasco. 40 a 15. Ainda tem duas chances para vencer a partida ao serviço. O tenista espanhol. E que está servindo com bolas novas. Neste oitavo game do segundo set. Pegou com atraso. Nicolás Moreno de Alboran. Jogou para fora essa última devolução. Vitória de Fernando Verdasco. Da Espanha. Por 2. 7 a 0. 6 a 3 e 6 a 2. Para avançar. A segunda rodada do torneio Challenger de Manacor. Em Mallorca. Na Espanha. Na academia de Rafael Nadal. Aí. Os aplausos. Da torcida para. Fernando Verdasco. Espanhol de 37 anos. Cabeça-chave número 2. Dessa competição. 2 a 0. 6 a 3 e 6 a 2. Partida que durou 1 hora e 22 minutos. Aí está Fernando Verdasco. Que confirma o seu favoritismo contra. O tenista americano Nicolás Moreno de Alboran. Vindo do circuito de tênis universitário. E fazendo aí. Uma partida em que ele mostrou sua técnica. Está tentando aí galgar lugares mais altos no circuito. No ranking. Buscando seu lugar ao sol. Ele que é atualmente número 349. No ranking mundial. Muito bem. Vocês já viram aí o match point. Já tivemos aí o corte de transmissão do live stream. Vamos aqui trazer os dados finais estatísticos da partida. O Verdasco teve um aproveitamento de primeiro serviço melhor que o de Nicolás Moreno. Que mesmo assim teve um percentual alto de primeiro serviço. 76% contra 67%. Mas prevaleceu também o Verdasco com relação aos pontos ganhos com o primeiro serviço. O que deu a ele uma grande vantagem. Além das três quebras de saque. Que ele obteve na partida duas delas neste segundo set. Para obter esta vantagem. Mesmo tendo aí o Nicolás Moreno tido seis break points. Teve muita chance de quebra. Em especial no primeiro set. Em que ele perdeu por seis três. São cinco chances de quebra do Nicolás Moreno. Mas ele não teve sucesso. Uma hora e vinte e dois minutos. Foi o tempo total de partida. Vitória de Fernando Verdasco. Por dois setos a zero. Seis três e seis dois. E o próximo adversário do espanhol. Será Stefan Kozlov. Outro tenista dos Estados Unidos. Alternate. Que venceu a Daniel Rincon. Da Espanha. Por seis três. Um seis e seis um. Portanto outro espanhol na vida do Kozlov também. Tanto mais acima desta chave. Nick Chappell dos Estados Unidos. Mais um Yankee. E que veio do quali. Bateu a Evgeny Karlovski da Rússia. Alternate. Seis três e seis um. E o Chappell jogará contra Tobias Kante. Da Alemanha. Cabeça oito. E que eliminou a Blas. Aliás. O Tobias Kante entrou de erna chave. Mas não é pré-classificado. Cabeça oito. O Blas Rola. Da Eslovênia. Seu adversário. Kante venceu seis quatro e seis quatro. Interessante desta chave de baixo. É que além de Blas Rola. Tinha também. Kasper Zuck. Cabeça sete. E Liam Browry. Da Grã-Bretanha. Cabeça de chave número três. Os três foram eliminados. Na primeira rodada. Abriu portanto. Um grande clarão. Na vida de Fernando Verdasco. Rumo às fases decisivas. Do torneio Nadal Open. E na cidade de Manacor. Em Mallorca. Que você confere. Aqui na TV. Aí estamos vendo os últimos momentos em repetição. Este foi o primeiro match point. Que o Verdasco não conseguiu aproveitar. Ele vai para o segundo match point. E nele ele consegue fechar a partida. E aqui encerramos esta. A reportagem no formato compacto. Aqui pela TV8. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martinez. Na narração. Muito obrigado por assistir a TV8. Um abraço a todos. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.